Fala galera, Easy aqui, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar uma técnica bem simples para você criar esse efeito de vídeo dentro do texto aqui no Canva. Então primeiramente eu vou inserir aqui o meu vídeo no background, então eu vou clicar aqui na galeria de vídeos do Canva e vou fazer a pesquisa aqui pelo meu vídeo. Bom, então eu pesquisei por moto, achei esse vídeo aqui interessante, eu vou clicar nele e vou expandir esse vídeo até ele cobrir todo o meu design. Agora que eu já inseri o meu vídeo, eu vou inserir as letras que na verdade vão ser mockups onde eu vou inserir esse mesmo vídeo aqui dentro delas. Você já vai entender. Bom, então agora eu vou clicar aqui em elementos, agora eu vou descer até a opção de molduras, aqui em molduras eu vou clicar em ver tudo, eu vou descer novamente até encontrar a opção de cartas que na verdade são letras. Vou clicar novamente em ver tudo e agora é só ir clicando aqui nas letras para montar aqui o meu texto. E o texto que eu vou inserir aqui vai ser road. Agora o que eu vou fazer é inserir esse mesmo vídeo que está no background dentro de cada letra aqui do mockup. Então eu vou voltar aqui na opção de vídeos. Vou clicar aqui no vídeo e arrastar para a primeira letra, a letra R. Automaticamente o vídeo será inserido aqui dentro. Eu vou pausar aqui o vídeo e eu vou usar a ferramenta de cortar para me ajustar o tamanho aqui desse vídeo. Então com a letra selecionada, eu vou clicar aqui na ferramenta de cortar e ajustar o tamanho desse vídeo exatamente do mesmo tamanho do vídeo que está aqui no meu background. Depois de ajustar o tamanho é só clicar aqui em pronto e agora é só repetir esse mesmo procedimento aqui com as outras letras. Agora que eu inseri os vídeos dentro das letras, aqui dentro dos mockups, eu vou criar uma animação aqui para essas letras. Então eu vou selecionar aqui todas de uma vez. Com elas selecionadas, eu vou clicar aqui em animar e vou aplicar a animação chamada desfoque. E vou diminuir bastante a velocidade aqui dessa animação. Agora eu vou aplicar um filtro preto e branco aqui no nosso background. Então com o vídeo selecionado, eu vou clicar aqui em editar. Aqui em filtros, eu vou clicar em ver tudo. E lá no final, eu vou aplicar um filtro chamado urbano, que é o filtro mais escuro em preto e branco aqui que a gente tem. Eu posso voltar aqui, eu vou clicar também em ajustar e também vou aplicar uma vinheta aqui nesse vídeo. Então eu vou deixar ela aqui em 90. Eu também vou aplicar um filtro aqui nos textos para destacar ainda mais. Então eu vou clicar aqui no primeiro, clicar em editar e vou aplicar esse terceiro filtro chamado festivo. Eu vou aplicar esse mesmo filtro aqui nas outras letras. Antes de clicar no play para você ver o resultado final, se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou do vídeo. Então deixa aqui o seu like para fortalecer o canal, beleza? E também não deixe de se inscrever no canal. Tem muitos vídeos, muitos conteúdos interessantes que eu tenho certeza que vão ser muito úteis aqui para vocês. Então agora, eu vou clicar aqui embaixo em duração para me ativar o play aqui do design. Então agora eu vou clicar no play, você vai ver o resultado final e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti